E no vídeo de hoje nós vamos conhecer o Blaze Essence, um gabinete Midtower da Kuga. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao Drico Tech, o seu canal de tecnologia. Eu sou o Drico Souza. Faz pouco tempo que eu trouxe o gabinete Blazer da Kuga e hoje eu estou aqui com o seu irmão, o Blaze Essence. Vamos ver nesse vídeo o que é que muda de um gabinete para o outro. E vamos começar falando aqui sobre a caixa do Blaze Essence. Para quem assistiu o vídeo do gabinete Blazer, já percebeu que a caixa, ela muda. No modelo Blazer, nós temos uma caixa mais bem trabalhada, cheia de cores, com imagens do gabinete e aqui a gente tem apenas uma caixa de papelão. A forma de abrir o gabinete, de abrir a caixa, é igual, a gente tem essa porta aqui, nesse lado da caixa. Não é o padrão que a gente está habituado, que é nessa parte superior aqui da caixa. A gente tem também algumas imagens aqui na frente do gabinete, Blaze Essence. A gente tem uma imagem dele aqui. Pena que não é no mesmo padrão do Cougar Blaze, é que a gente tem imagens reais do produto. Uma ideia de realmente como é o produto, é que é apenas um desenho. Aqui nessa parte da caixa, nós temos algumas informações também sobre o produto. A gente tem uma imagem lateral aqui do gabinete, diversas informações aqui sobre o produto. Mas eu não vou ficar enrolando, vamos tirar o gabinete da caixa, vamos fazer um unboxing, vamos ver o que acompanha. Mas antes de tirar o gabinete da caixa, eu peço a você que se você gostar desse vídeo, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Ative também as notificações, assim o YouTube vai te mandar uma notificação no seu celular, no seu computador, sempre que sair um vídeo novo aqui no canal e você vai ficar por dentro de todas as novidades que eu estiver trazendo. Também não esquece de deixar aquele like, eu não preciso dizer que o seu like é muito importante para o crescimento do canal e isso também me motiva a estar trazendo novos vídeos. Bom, então vamos tirar esse gabinete agora aqui da caixa. Então, assim como no Cougar Blazer, nós temos aqui, primeiramente, um dos painéis de vidro. Aqui temos o painel, temos ali o nomezinho Cougar, vamos botar ele aqui de lado. E aí nós temos outra proteção de espuma e temos o segundo painel de vidro, já que esse gabinete ele tem vidro nas duas laterais do gabinete. O nome não está errado não, eu que mostrei errado, aqui o nomezinho da Cougar. Olha a minha luz. Então aqui, o segundo painel de vidro da Cougar. Ele vem bem protegido, olha a espessura do usupor que tem protegendo aqui os painéis de vidro. Nós temos o saquinho, vou estar falando sobre isso aqui já, já. Temos também aqui alguns componentes, é aqui para fonte de alimentação, tem mais alguma coisa. Temos aqui também uma caixinha, vamos mostrar logo ela aqui. Nessa caixinha a gente tem todos os acessórios. Temos os parafusos para a gente prender o painel de vidro. Temos aqui diversos parafusos, parafusos para a base da placa-mãe, parafusos para ventoinhas, um monte de coisa. Tem espumas para evitar um pouco de vibração. Temos aqui alguns organizadores de cabos, para a gente estar prendendo nossos cabos na hora do cable management. E temos aqui também o manual. No manual nós temos logo aqui na parte de trás, temos também especificação do produto, dizendo o que é cada acessório que acompanha, tudo mais. E nós temos, pega ele aqui com cuidado, está bem preso. O gabinete vem muito bem preso na caixa, ainda tem mais espuma aqui para proteger ele. E aqui nós temos o gabinete. De início não dá para perceber muito a diferença de um gabinete para o outro, mas eu vou falar aqui sobre ele. Deixa eu só tirar essa caixa. Sobre essa pecinha aqui que eu fiquei de falar para vocês, isso aqui é uma coisa muito interessante, que não tem no Cougar Blazer. Isso aqui você coloca aqui nas laterais. Você vai colocar em todos esses pontos aqui, e isso serve para poder você expandir a largura do seu gabinete, para você conseguir colocar mais componentes, componentes maiores. E isso é uma coisa muito interessante, que o Cougar Blazer, ele não tem. Ou seja, isso aqui nada mais é do que um extensor do gabinete. Agora que eu mostrei o conteúdo da caixa, vamos dar início ao overview. Vamos falar sobre o gabinete Blazer Essência. Esse gabinete é um gabinete gamer construído em metal, e é isso que difere do Cougar Blazer que eu trouxe anteriormente. O Cougar Blazer é construído em alumínio. O Blazer Essência, ele também possui estrutura aberta, dois painéis laterais de vidro temperado, e isso permite que você mostre todos os seus componentes internos de última geração, criando aí uma obra de arte. Vamos falar um pouco sobre as diferenças entre o Cougar Blazer Essência e o Cougar Blazer. Em relação a comprimento, o Blazer Essência, ele é um pouquinho menor do que o Cougar Blazer. Esse aqui, ele possui 52,8 centímetros de comprimento. Eu não lembro exatamente quanto é que tinha o Blazer, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. E outra coisa que também muda entre eles, é que o Blazer Essência, ele suporta menos tipos de placa-mãe do que o Cougar Blazer. O Essência, ele suporta os seguintes fatores de forma, Mini-TX, Micro-ATX e ATX. Se eu não me engano, o Blazer, ele suportava o CEB, era a única diferença aí entre eles em relação ao fator de forma de placa-mãe. O Blazer Essência, ele é construído inteiramente em placas de metal, unida por uma variedade de parafusos e grandes suportes de metal. Nenhum dos painéis desse gabinete, ele é rebitado, e isso é muito importante, pois permite que você desmonte todo esse gabinete apenas com ferramentas básicas. O acabamento também da superfície das placas de metal é excelente, é muito bem acabado, e esse laranja cristalizado realmente destaca todo o seu sistema. Porém, se você não gosta muito dessa cor laranja, como eu falei, você consegue desmontar todo esse gabinete, e você pode estar alterando as cores do gabinete. Pode estar pintando aqui esse laranja de preto, ou de qualquer outra cor da sua preferência, usando aí uma plotagem, ou até mesmo tinta spray. O layout do Blazer Essência, ele é bastante padrão para um gabinete ATX moderno. O gabinete, ele tem um suporte para a placa-mãe com orientação tradicional, porém a fonte de alimentação, ela é montada de forma um pouco diferente. Se você deseja utilizar uma fonte padrão ATX, você vai estar montando ela na parte inferior frontal do gabinete. Caso você esteja usando aí uma fonte micro ATX, você pode estar montando ela aqui na parte inferior traseira. A parte traseira do Blazer Essência não muda muito do Blazer, nós temos dois grandes recortes para entrada e saída traseira. Temos aqui também os recortes trapezoidais. E no lado direito do Blazer Essência, nós temos uma variedade de recortes para a gente estar passando os cabos, fazendo aquele cable management de respeito. Falando sobre a parte frontal do gabinete, temos três pequenos painéis trapezoidais aqui na cor laranja e um grande painel superior com logotipo da Cougar, meio cinza, meio branco. Temos também o modesto painel de entrada e saída do Blazer Essência, que fica a alguns centímetros desse painel frontal. No painel de entrada e saída, nós temos duas portas USB 3.0, duas portas de áudio, sendo uma entrada de microfone e uma saída de áudio e um interruptor de energia e o botão de reset. E vamos falar rapidamente sobre os suportes para unidades de armazenamento. Esse gabinete, ele tem suporte para até três unidades de SSD ou HD, desde que seja 2.5 polegadas e até duas unidades para HDs de 3.5 polegadas. Atrás da bandeja da placa-mãe, nessa parte aqui, nós conseguimos instalar uma das unidades de 3.5 polegadas. Aqui embaixo de onde você tem o espaço aqui das ventoinhas, do radiador, você consegue instalar uma das unidades de 2.5 polegadas. E os outros suportes, eles ficam no mesmo local que o Cougar Blazer. Você vai estar passando o seu disco por aqui e aqui atrás você consegue instalar mais duas unidades de 2.5 ou uma unidade de 3.5. Aqui atrás vocês conseguem estar parafusando, tem todo o espaço para você parafusar as suas unidades de armazenamento. E já que eu falei sobre ventoinha e radiador, vamos falar sobre isso. Aqui atrás da bandeja da placa-mãe nós conseguimos estar instalando uma ventoinha de 120 ou duas de 120 e radiador nós conseguimos instalar um radiador de 120 ou um radiador de 240. Na parte superior ele também tem o mesmo tipo de suporte, um radiador de 120 ou um de 240, uma ventoinha de 120 ou duas ventoinhas de 120. Infelizmente em relação a isso ele é um pouco limitado, poderia ter algum local para a gente instalar pelo menos mais uma ventoinha. Mas por ser um gabinete aberto eu acredito que não tenha tanto problema em relação a ventilação, desde que o seu ambiente também seja um ambiente bem arejado, bem ventilado. Caso você deseje montar um water cooler custo, você também consegue. Nós temos aqui já o suporte para a bomba do water cooler, porém tenha em mente que caso você opte por utilizar um water cooler custom, você não conseguirá utilizar a fonte de alimentação aqui na parte frontal, tendo em vista que você precisa remover esse suporte para poder estar instalando a fonte ATX. Agora que eu percebi que eu não falei sobre o tamanho completo do gabinete, eu só falei que ele tem 52,8 cm de comprimento, mas nós temos também aqui 23,6 cm de largura e 47,2 cm de altura, fora também os expansores e aí a gente tem uma largura um pouquinho maior. Esse gabinete também ele suporta placas de vídeo que tenham até 31 cm de comprimento ou 310 mm de comprimento. Em relação aos cooler boxes, o cooler de CPU, ele precisa ter até 170 mm de altura ou 17 mm de altura. O Kuka Blaze Essence ele é um gabinete muito interessante, porém ele não é muito ideal para local que tenha muita poeira, com certeza. Afinal, é um gabinete totalmente aberto, é um gabinete que você não tem filtros de poeira. Porém, eu digo uma coisa para vocês, eu já tive um gabinete da Thermaltake, o Core P3, que é um gabinete extremamente aberto, mais até do que esse gabinete, e eu não tinha muito problema. Por que eu não tinha problema? Porque é muito mais fácil para você estar limpando constantemente do que gabinetes fechados, que você tem que desmontar todo o painel lateral, você tem que fazer muito mais coisa. Com o gabinete aberto, facilmente você vai conseguir passar um pincel aqui sem muitos problemas, então você consegue manter a limpeza mais constante. No geral, esse é um gabinete muito interessante, o processo de instalação dos componentes é muito fácil, você pode estar consultando aqui o manual do Kuka Blaze. Esse gabinete é um gabinete que você encontra na faixa de R$ 1.500, R$ 1.800, realmente é um pouco salgado, mas temos que lembrar que o dólar também não está ajudando nada, e esse, por ser um produto importado, sofre bastante com o valor do dólar e também com as taxas impostas aqui de importação. Falando sobre os cabos que saem aqui do gabinete, temos o cabo de áudio, temos o cabo Power Switch, Reset Switch, HDD LED, Power LED positivo e negativo, e o cabo USB 3.0. Vale salientar que esse gabinete é um gabinete que possui um ano de garantia pela Cougar. Vou colocar aqui o painel de vidro para a gente ver como é que ele fica e a gente finaliza esse vídeo. Bom, então estamos aqui com o gabinete, já com o painel de vidro temperado, e é assim que ele fica. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa aquele like, o seu like é muito importante para o crescimento do canal, o YouTube vai entender se você gostou do vídeo e vai recomendar para outras pessoas, além disso, o seu like me motiva demais a trazer novos vídeos. Se você é novo e gostou do conteúdo, considere se inscrever e ativar as notificações clicando no sininho, assim o YouTube vai te mandar notificação sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser até mesmo sugestionar um produto para trazer aqui para o canal, você pode deixar aqui embaixo nos comentários ou lá no meu Instagram. Também deixei um link na descrição, que é o grupo que eu criei no Telegram para a gente criar a nossa comunidade tech. Lá a gente pode trocar ideias, bater papo e até mesmo tirar dúvidas. Aproveite para compartilhar esse vídeo com seus amigos, isso não custa nada e ajuda demais o meu trabalho. Bom, no mais é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu sou o Rodrigo Souza, espero encontrar vocês no próximo vídeo. Um forte abraço, valeu!